A coleção Alto Verão da Isina tá um verdadeiro sucesso, vale a pena você aproveitar, vai ganhar muito dinheiro, eles vendem atacado pra você. E a coleção, gente, é exclusiva, é isso mesmo, são estampas lindas. Mostra esse vestido que tá um sucesso enorme, Ângela. Olha, tem duas cores, vai do P ao GG, estampas exclusivas também do P ao GG. E eles vendem pro Brasil inteiro a partir de quantas peças? Doze peças. A partir de doze peças. Faz o seguinte, acessa agora o Instagram da loja, porque elas mostram tudo por lá. Qual que é, Ângela? É arroba esiniestore. Arroba esiniestore, você aproveita, conhece um pouco mais. Eles estão em três endereços aqui em São Paulo, lembrando que vendem pro Brasil inteiro. Conta os endereços, Ângela. É Rua Silva Teles, 198 no Braz, Rua João Teodoro, 1122, loja 33 e Rua José Paulino, 415 no Bom Retiro. WhatsApp? É 94646126100. É Rizinho, aproveitou.